E aí pessoal, filho do Shokoba aqui, sem câmera dessa vez, mas seguinte, eu tô aqui no Amongzinhos, de leve, de cria, e vou ficar jogando aqui de fundo, né, enquanto eu converso aí com vocês e tudo mais, né. Ih, me quitaram aqui do lobby que eu tava jogando só porque eu ganhei, é isso mesmo. Vacilo isso aí, hein. Fica aqui se eu entro em algum BR. Mas, seguinte, primeiro aviso que eu tenho pra dar pra vocês aí é cupom secreto da Jambor na descrição, então fiquem de olho aí. Por que que eu tô de vermelho, do nada, fica de vermelho. Oi. Boa, boa tarde, não vai ver. Boa noite. E link secreto aí na descrição da Jambor. Então vai comprar algum produto ou algo lá no site da editora Jambor. Fica de olho aí na... Eu queria ir de amarelinho aqui, chocou o amarelo apenas. Então, cupom da Jambor aí de novo na descrição. Segunda coisa, dia 8 do 8 de 2020, oito prinks, 2023, semana que vem, terça-feira, às 8 horas, lá no canal do Oblitae, a gente vai jogar aí Fear Among Us. Então essa aventura aí de 20% de Nex. Eu tô bem empolgado, bem animado aí pra ver o que vai acontecer. Tem algumas coisas muito bacanas, alguns plots. A aventura já começou desde o dia 1. Então, pra quem tá sabendo, tá sabendo. Quem não sabe, vai saber depois. E é isso. E... Tô aqui como? Animado. Porque vai ser muito, muito, muito hype. Inclusive, né, eu queria muito, muito agradecer aí, novamente, as pessoas que tão me ajudando. É... A fazer, né, aí as aventuras. A fazer divulgação. Quem tá seguindo e curtindo aí os vídeos do VEDA, né. Eu gosto muito de ver os comentários e ver vocês falando aí, é... Eita, começou, começou comentando aí sobre os assuntos e tudo mais. Então eu vou tentar trazer sempre uns vídeos mais leves, mais tranquilos aí de assistir e tals, né. Pra não ficar tão cansativo. Porque vão ser 30 vídeos aí, né. Uhul! Vermelho impostor? A tua função é metamorfo, camuflice. Entendi, entendi. Aí, deixa eu ver aqui. Eu não faço task, né. Eu já venho aqui, ó. Já boto pra oxigênio e já dá ruim. Tá pego. Tá tensa a situação aqui. Já? Pica foi de arrasta. Meu jogo travou. Laranja suiza. Onde tava o presunto? Muito bom. Então, enfim. Tô muito feliz aí. Quero agradecer as pessoas que tão me ajudando, contribuindo aí pra o canal crescer. E me ajudando no geral, né. Como eu sempre digo ali de forma direta ou indiretamente. Quem fica comigo ali de madrugada. Quem me dá algumas sugestões do que fazer, do que falar. Conteúdos, ideias. Pra quem comenta. E compartilha aí o vídeo, né, também. Que tá seguindo. Inclusive, em breve, a gente vai ter mais novidades sobre outras aventuras. O Fear Among Us nem começou. Mas já tem algumas outras coisas aí programadas, né. Pra acontecer. Pra trazer pra vocês aí. Então, tô bem empolgado. Vai ser bem da hora. Bem divertido. E é isso. Tô bem feliz, assim. Empolgado e animado com as coisas que vão acontecer. Meu Deus. Deixa eu esquecer. Não vi nada. Não sei de nada. Ih, voltaram na cara ali. O cara foi de beço. Era um, hein. Ô, meu Deus. Ó, o cara que tô. Ficou puto. Não tancou. Então, vamos continuar aqui. Vamos ver se eu consigo matar as pessoas. Fazer alguma brincadeirinha. 3, 2, 1, já posso matar as pessoas aqui. Meta? O quê? Eu não consegui reportar. Mas tava na minha frente, sim, o corpo. Vamos ver se eles vão confiar nisso. Vinho, pode votar. Só pra mim, tá bugando? Ah, vão votar em mim. Nem esperar eu me defender. Felas da puta. O corpo tinha acabado de cair. Ah, vá. Tô aqui. Não funciona. É, votaram muito. Eu acho que esse pessoal aí tá na calma, não sei. Mas, enfim. Tentei, tentei. Ai. Eu me confundi porque eu queria, é... Matar e depois escoisar, né. Mas, enfim. Depois me camuflar. Então é isso. Só passando rápido aí pra não deixar vocês sem vídeo hoje. Sexta-feira, dia de coisas leves aí, né. De se divertir e tudo mais. Então eu tô bem ansioso aí também pra ver o que vai acontecer e tudo mais. Deixa eu ver o último cara aqui que é o impostor. Ih. Já. Será que vão descobrir? Olha só, olha só, olha só. Sobrou a Milena, né. Será que vão voltar na Milena? Será? O Palma Silva já voltou ali nela. Grelula tá desconfiado. Só Nick Bond, né. Pelo amor de Deus. Mas é isso. Cara, eu nem sabia que o Among Us tinha tanto mod assim, tanta coisa assim. Eu que dei uma estudada ali pra aventura. Ele tá até divertido de jogar. Só que aquelas coisas, né. Tipo, às vezes você entrar num lobby aleatório assim é complicado. Ainda mais sem áudio, assim. Eu acho mais divertido o jogo quando você... É... Dialoga, né. Você conversa ali com a pessoa, escuta o áudio e tal. E aí você tem aqueles trejeitos, né. As... O maneirismo da pessoa, como ela fala. Como ela vai se defender ou... É... Acusar alguém ou coisa do tipo. Acho mais dinâmico nesse sentido. Mais legal e tal. Mas... Entrar no lobby assim meio aleatório é bom. Fazia tempo que eu não... Jogava o Among Zinho. E... Tá bem legal até o jogo. Né. Acho que a comunidade dele não tá tão assim... Em alta porque não teve muita atualização. Nem nada assim do tipo. Inclusive... Teve muitos... Eita. Já apertaram o botão. Teve muitos mods, né. Adicionados aí dentro do jogo e tal. E... Isso que deu meio que uma respirada aí no game, né. Talvez se saísse mais alguma coisa sobre a lore do jogo. Ou algo assim. Pudesse ficar mais divertido. Bom, mas é isso. Não vou enrolar vocês. Acredito que essa... Partida vai acabar agora. Porque vão votar no branco. Então... Acho que a Milena vai de... Berço. Vai de Dormis. Vai... De arrasta pra cima. Vamos ver. Vamos ver. Se... Votarem nela. Acabou o jogo. E acabou o vídeo, hein. Já vou logo falando. Pra não ficar aqui... Infinito jogando. Tentei fazer a boa ali. Mas foi um pão. Um tanso. Um bobo. Esses dias aí eu tô trolando muito, cara. Tem vezes que eu tô... Tá acontecendo alguma coisa muito troll comigo. Ou uma coisa muito boa. Hoje aconteceu algumas coisas boas. Mas... Enfim. Já votaram nela ali. Nem esperar defender nem nada. Eu acho que a Milena vai de berço. E os caras ganharam, hein. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E votaram firme. Apertaram o botão. Ejetaram a menina. E com isso... É aqui... Que o vídeo acaba. Valeu, rapaziada. Fui!